Vem geral assim ó Minha intenção é ruim Esvazia o lugar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Eu tô em cima, eu tô afim Um, dois, pra atirar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Viver um Matar ele, caralho Matar ele, caralho Matar ele, caralho Matar ele, caralho Satisfação É a primeira parceira O que nós se enfrenta Mas a primeira gosta Chega e te aposenta Cê entendeu? Eu não sou o requisitado Cê vai ter desejado Nunca te aconteceu E sou otário Cê entendeu como eu faço Mano, tipo, parece fácil Tipo, não faço pano Pra ninguém Porque sei que o pano rasga E nós chega na batalha Nós chega e nunca indaga Pouco ideia pra você Muito assunto pra trocar Será que vai atender? Será que vai acatar? Não sei se na minha cidade Hoje pouco vai pisar Mas se pisar Contaminado Você se explodirá Entendeu? O terremoto irá acontecer Sou um mar remoto E tô por cima Cê vai entender Mas desculpa, parceiro Nós chega e te doutrina Você não vai surfar Porque não é Gabriel Medina Ixi Maria E aí, mano Vai deixar vir? Aí, rapaziada Na humildade Quem é morrer Levanta a mão no bagulho Você não vai ser um MC Todo mundo ama Com o objetivo E mostrar pra você Também qual é meu motivo E você pode entender Que eu vou além Na sua cidade Eu piso fofo Sua cabeça É meu trem Ou o meu solo O meu carvete Cê sabe por isso Que agora Contra uma nave Não compete Você pode entender Você é sequela Eu entro na sua mente Bagunça igual aquarela É uma lobotomia O rap é uma anatomia Eu entro na sua mente Faço uma dicotopia Você não entende Como me faz a poesia Você vive distopia E eu trouxe a utopia Pra quem Não acreditava Na felicidade Por isso que eu te falo Cê é cuzão Não acreditava Eu matrei a tristeza E hoje com uma pante Eu surrei a depressão É isso aí Toma pau, depressão Gizão Vata em 3, 2, 1 Por Gizão, Manafe Vocês pela ordem de rima Barulho para Guaxa Barulho para Manafe Barulho para o Guaxa Barulho para o Manafe Minha intenção é ruim Vai esvaziar o lugar A sua mente é um apê Que eu entro pra fabricar Essa matéria pura Por isso cê não entende Não é essa a cultura Por isso que cê se vende Porque cê olha para a tela Sou sobrenatural E nessa tela Você vive em rede social Eu sou a sociologia Olho para os manos Por isso eu olho para as minas Olho para os planos Olho para os damos Aquilo que ganhamos Tanto que já perdemos Mas olha o que conquistamos O nosso espaço E a nossa voz Hoje os playboy Olham para a rua E sonham em querer ser nós Por isso que eu falo É essa a minha vida Entrego, barra, conceito e rima Na batida Então pra você pensar E o regional Primeiramente Guaxa Começa a qualificar Porque até agora Você é um banal Esse guaxininha Acabei de matar E aí Guaxa Vai deixar? Em geral Vem geral Calma um pouco alto É o melhor do mesmo Passando a vaga Vem na contagem 3, 2, 1 Ele falou que minha mente era o trem Suave Cê vai perder essa rinha Porque eu tô calmo Cê tá ligado Esse é minha Se minha mente é o trem Hoje pra você é o fim da linha Tranquilo Cê quer falar que eu vivo Em rende social Cê acha isso legal Mas na afinação Tá suave meu parceiro Você na camarada Ou aqueles que vi Mas fala Não sabe da caminhada Nunca me viu Andando na pista Sabe meu parceiro No freestyle eu sou analista Suave meu parceiro Cê tá ligado Como é que é Quem fala o que quer Escuta o que não quer E se você não é alguém Prepare os seus ouvidos Que eu tô aqui E pra fazer isso tem um sentido Entende meu parceiro Pra mim isso é só arrogância Tô semprei da tua vida Não termos da minha infância Mas suave que eu vou chegando nessa parada Fazendo isso Pode falar que é decorada Suave meu parceiro Essa porra não dá nada Porque eu faço isso com alma Isso é improvisado Por vocês um a zero Terceiro Pra que tão votem 3, 2, 1 Ah Guizão Chegostes o momento Meu amigo Um pro terceiro Um pro Manaf Guizão decide 3, 2, 1 2 a 1 Para Manaf Manaf está na próxima fase C'est frumo 2, 2